Olá, meu amigo! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBL-ACM. De todas as semanas, estou trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível quando você não tem carreira de tecnologia, quando você não tem banco de dados Oracle. E no vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o melhor método de estudo para a certificação Oracle. Vou falar um pouquinho aqui da nossa experiência, de como eu considero que é a melhor metodologia de estudo para você tirar uma certificação, falar um pouquinho dos métodos tradicionais, de como que eram alguns anos atrás e como que você pode estar estudando uma metodologia muito mais eficiente ali para tirar uma certificação Oracle. Se está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, abrime as notificações porque todas as semanas tem vídeos novos no canal da DBL-ACM e o nosso objetivo é te ajudar a destravar o seu próximo nível na área de tecnologia. Beleza? Então vamos lá, pessoal! O que eu queria trazer aqui para vocês, né? Essa foi uma dúvida recente que nós tivemos aqui no nosso canal sobre qual que é o melhor método de estudo para a certificação Oracle. Eu vou falar um pouquinho sobre os métodos tradicionais, entender aí como que antigamente as pessoas estudavam para uma certificação e falar um pouquinho sobre as diferenças para que você entenda que hoje existem formas muito mais eficientes do que há alguns anos atrás e como que você pode ter mais chances de ter resultado na área de tecnologia e certificações. Vamos lá, pessoal! Primeira coisa que eu queria trazer aqui, né? Os métodos tradicionais, né? Antes existiam alguns livros, né? Que você estudava para uma prova de certificação. Então tinham livros preparatórios para certificação OCA, para certificação de SQL, para certificação ACP. Então esses livros eram aqui algumas bases de estudo, né? Para você conseguir tirar uma certificação Oracle especificamente. Hoje a gente tem visto que, por exemplo, para a certificação mais atual relacionada a bancos de dados, hoje você não tem um livro especificamente para a certificação do ACP, tá? Então hoje a gente considera outras formas para você estudar para uma certificação. E naqueles métodos tradicionais, né? De você estudar baseado no livro, né? Existem alguns métodos que você pode escolher para poder estudar algo, tá? A gente fala bastante sobre a pirâmide do aprendizado, onde você tem um método de aprendizado ativo e passivo. Então o que é o método de aprendizado passivo? Quando você lê alguma coisa, quando você ouve alguma coisa, quando você vê alguma coisa, ou quando você ouve e vê alguma coisa. Quando você está simplesmente lendo um livro, não quer dizer que você leu o livro que você absorveu todo aquele conhecimento. Então quando você lê algo, normalmente, você está passivamente estudando aquilo. Por quê? O maior nível de aprendizado é quando você consegue estudar de forma ativa. além de você ver, além de você escutar, além de você ler algo, você está praticando, você está colocando a mão na massa. E essa é a base da metodologia da DBO-ACM, que hoje a gente tem uma metodologia que a gente consegue trazer esse método mais eficiente, que foi baseado numa prova de certificação que eu fiz nos Estados Unidos. Em 2010, eu fiz uma prova de certificação, que foi o Oracle Certified Master, e nessa prova de certificação, não era uma prova de marca X, não era uma prova de múltipla escolha, era uma prova prática dentro da Oracle dos Estados Unidos, na época você poderia fazer um dos Estados Unidos ou na Europa, eu fiz em Atlanta nos Estados Unidos, e era uma prova prática de dois dias que envolviam oito cenários, simulando projetos reais e problemas no mundo real. E depois que eu me preparei para essa prova, eu vi que não dava para estudar nos métodos tradicionais. Cara, simplesmente lendo o livro, simplesmente lendo uma documentação, isso não ia me preparar para uma certificação do Oracle Certified Master, que você tinha que saber executar na prática. E a grande verdade é que isso não prepara, os métodos tradicionais não preparam você para o mercado de trabalho. Porque se você quer estar preparado para o mercado de trabalho, você tem que saber executar os projetos. E como que você aprende a executar os projetos? Com uma massa, com prática, fazendo. Então, de fato, estudando para essa certificação foi a forma como eu aprendi a colocar a mão na massa. Eu aprendi a estudar do jeito que eu considero que seja o melhor método para estudar para uma certificação. Hoje, independente de qual certificação que seja, se você estudar com a metodologia de simular projetos reais, de colocar muito a mão na massa, às vezes você não precisa nem de um simulado. Às vezes você não precisa nem ficar pensando em simulados de prova. Por quê? Cara, você sabe de verdade. Você colocou a mão na massa. Você fez. Você passou pelo processo. E você passar pelo processo é o que, de fato, vai te preparar para o mercado e vai te preparar também para as certificações. Quando você vê uma questão de prova e você vê que você já fez aquilo, você já executou, você já colocou a mão na massa, cara, aquilo te coloca em um outro patamar. E hoje, dentro do método da DBOXM, você estuda com projetos reais. A gente faz todos os programas, né? A gente busca certificações. Então, certificação de PLSQL, a certificação de SQL, a certificação ACP, a certificação de HAC, a certificação de Data Guard, a certificação de Autônomos, a certificação de Exadata. Cara, todas as certificações, a gente pega os tópicos da prova e vamos simular isso como se fosse o mundo real. Cara, essa é a melhor forma de você realmente estudar para uma certificação Oracle. E algumas pessoas até tentam basear a sua certificação totalmente voltada em simulados. Cara, cuidado. Só baseado em simulados não vai te preparar para o mercado. Não é o melhor método de estudo. Qual que é o melhor método de estudo? Você realmente saber fazer a coisa acontecer. Você realmente saber executar os tópicos na prática. Você realmente ver aquele tópico da certificação e falar cara, eu já passei por isso, eu já testei, eu já fiz, eu já implementei e já errei. E é legal a gente falar um pouco sobre isso, porque quando a gente erra, pessoal, é quando a gente mais aprende. Quando você fez algo e não deu certo, cara, se você é um profissional de tecnologia que realmente tem esse perfil de crescimento, cara, você vai estar ali, ter aquela consistência até fazer dar certo, cara. Então, você ter esse tipo de mentalidade, esse profissional de tecnologia, cara, o que vai te destravar. O profissional de tecnologia de sucesso é aquele que não desiste, aquele cara que pega uma coisa e que vai fazer até dar certo, cara. Então, é importante você se dar com projetos reais, é importante você ter muita prática, simulação do mundo real e utilizar o simulado só em caso de revisão, cara. Ah, eu quero revisar o ritmo de prova para poder testar, inclusive, no seu laboratório. Pegar os tópicos que muitas vezes você está em dúvida, cara, para poder colocar a mão na massa. Então, pegue o simulado de forma estratégica para entender os seus pontos cegos, coisas que muitas vezes você ainda tem dúvidas, coisas que você pode melhorar e que pode exercitar, tá? Então, eu considero hoje que a melhor metodologia para você estudar com certificação é você pensar no estudo ativo, no aprendizado ativo, no aprendizado mão na massa, no aprendizado do mundo real, no aprendizado que você tem erro, que você conversa com outras pessoas. Quando você discute com outras pessoas, quando você está testando, quando você está dentro do aspecto de comunidade, cara, isso te coloca em um outro nível. Um outro nível de aprendizado. E hoje, todos os programas da DBLCM são nesse formato de comunidade, onde você tem uma troca, você tem um grupo de pessoas que estão estudando o mesmo objetivo que você, que você consegue interagir, que você consegue, de fato, colocar a mão na massa. Beleza? Então, essa é a melhor método de estudo para você tirar uma certificação Oracle, aprenda com a mão na massa. Hoje nós temos vários programas, desde iniciantes para a sua primeira certificação, até para certificações avançadas, que colocam muito essa mão na massa, que te preparam realmente para o mercado, que te preparam realmente para esse próximo nível profissional. Se você quer ter acesso a essa metodologia e economizar o seu tempo, e ter acesso a um método que vai acelerar os seus resultados, deixa um comentário aqui abaixo desse vídeo que a gente consegue te ajudar bastante nessa busca para esse próximo nível profissional. Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Siga aqui os nossos conteúdos, compartilhe esse vídeo com alguém, que esse conteúdo pode estar ajudando outras pessoas também. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!